Fala aí meus amigos investidores de Ripple XRP, como você queira chamar pra mim é tudo a mesma coisa. A capitalização dela tá em 25.7 bilhão de dólares, o volume 1.2 bilhão, olha a brutalidade dessa criptomoeda, que maravilha. 0.49 centavos, eu já tive canseira em criptomoedas, mas igual a XRP pra romper uma resistência eu nunca vi. Tá indo aí de novo para os 0.50 centavos, já chegou a bater 0.50 centavos hoje, já voltou aí para os 0.49, tá mirando lá os 0.53, 0.54, 0.55. Tem que romper esse patamar de preço pessoal, aí ela vai embora lá para os 0.70, 0.72 e pode até chegar um dólar. Mas enquanto ela brigar abaixo dessa super resistência que tem ali nos 0.53, 0.54, 0.55, a gente não vai ter aquela alta tão esperada. Eu sou o Raul Maros, se você gosta do meu conteúdo, já aproveita, já deixa o like e já torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente tem a XRP ainda com um processo contra a SEC, que pode sair vencedora no final das contas. Ela não passa no teste Ronypot, tá pessoal? De jeito nenhum, é só SEC criando problema para outro cripto ativo. Eu acredito que ela vai valorizar ainda muito, mas muito para os próximos dias, tá? Com a alta do Bitcoin. Ela deve seguir a alta do Bitcoin. Quando o Bitcoin começar a perder essa dominância brutal aqui de quase 50% de todo o mercado, juntando ele e a Ethereum, eles têm quase 70% de todo o mercado. Então, o que sobra vai para as outras criptomoedas, para vocês terem noção da dimensão do Bitcoin e do Ethereum, do poder deles, tá? Então, quando isso acontecer, a XRP pode explodir na alta. Vem para fazer pivô de alta, tá pessoal? Pessoal, deixou um trap ontem, um candle que chegou a testar aqui os R$0,47 e voltou. Testamos os R$0,46 e voltamos. Agora, estamos indo em direcional de alta. Vamos olhar o semanal para a gente ver como é que está o semanal. O semanal, a gente ainda tem um inside bar abaixo da média móvel de R$200. Isso me preocupa um pouquinho, porque nós estamos vendo a XRP ainda dentro da sua mega consolidação, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a mega consolidação, que é essa mega consolidação aqui, ó. Entre os R$0,56 e a região dos R$0,30, o que é interessantíssimo para os investidores de criptomoedas que estão aí brigando com o preço, tá? Vou tirar essa linha aqui agora de resistência e vou traçar uma linha de região. Por que eu vou traçar uma linha de região? Porque não é só os R$0,53 que a gente está aí brigando, tem outros patamares, tá pessoal? Eu vou ignorar os R$0,58 que só foi lá uma vez. Vou pegar aqui da região dos R$56,600 e vou levar essa região até os R$53,600. Essa é a nossa região que tem que ser rompida, tá? Uma região muito vendedora, por sinal. É a região aí de resistência, tá? Onde o preço não tem conseguido passar e a gente vem falando sobre isso há mó tempão. Se eu colocar aqui no diário, vocês vão ver que é a mesma região, tá? Toda vez que chega aí no gráfico diário, deixa eu ir diminuindo aqui, ó. O preço é empurrado para baixo, tá? Vou pegar um ajuste fino aqui agora no diário, pessoal. E vou colocar aqui nos R$52,800, tá? Então essa é uma região muito vendedora da XRP. Dito isso, a gente já tem ciência onde é a maior região de resistência, tá? Não é só um centavo ou dois centavos. É uma região vendedora. A gente não tem como acertar o topo com muita precisão. Obviamente, se for para romper agora esse topinho, aí que fica bonito, pessoal, tá? O que eu não quero é que a XRP faça essa espécie de ombro, cabeça a ombro que ela vem desenhando aí no gráfico, tá? Tá me dando agonia essa espécie de ombro, cabeça a ombro que ela vem desenhando aqui nessa região, ó. Eu não quero que ela termine esse desenho. Eu quero que ela daqui, ela já venha para cá, tá? Porque se ela terminar esse desenho aqui, a gente vai ter problema. Porque ela pode deixar o quê? Ombro, cabeça a ombro e vem testar novamente os R$0,40, os R$0,30, a linha de tendência de baixa. E é isso que ela está tentando armar, tá? Então vamos ficar de olho nessa linha de tendência aqui, ó. Essa linha que eu coloquei aqui, linha de tendência de alta de curto prazo, tá? O preço ainda continua muito interessante. Se você olhar por outro âmbito, tá? A gente teve aqui o rompimento da linha de tendência de alta de curto prazo. E o preço trabalha abaixo dessa linha de tendência de alta de curto prazo. Porém, eu não acredito que vai cair com muita facilidade com o mercado com tanta alta e com tanta força compradora, tá? Se eu olho para o semanal, eu vejo o início de uma reversão. Vamos ver se a gente, dessa vez, vai lá no 71, 72, que é o meu alvo para a XRP de toda essa alta. Primeiro tem que romper esses R$0,60 aqui da média móvel de 100, mas os alvos são lá em cima. Vamos ver se ele se concretiza, tá? Essa é a minha análise para a XRP hoje. Muito cuidado com esses candles aqui. Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima boa quarta-feira e fui!